Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. Finalizando a colheita, último dia, na verdade são os últimos hectares aqui que a gente está passando e realmente de cabelo em pé. Se você também está ficando de cabelo em pé na sua profissão, na fazenda, no lugar que você trabalha, na sua empresa, acesse nosso site www.americarural.com.br que a gente tem bonés muito bacana para resolver o seu problema. Então, pessoal, finalizando a colheita do milho, o nosso milho não foi como esperado. Aqui a gente está com um milhozinho bem bom, bem legal, bem bacana. Então, está na faixa dos 87, 90, 100. Vocês podem ver lá no meu mapa, lá tem uma região bem escura. A região bem escura está acima dos 100. Então, aqui nessa lavoura, nessa última lavoura, está um pouco melhor, mas ficou bastante abaixo do que a gente esperava, bastante abaixo da média. Porém, faz parte. Ano que vem a gente tenta novamente para ver o que vai dar. Pessoal, hoje à tarde, a nossa pré-visão era de fazer um silo bolsa aqui nessa lavoura e abastecer os quatro caminhões daria o suficiente, levando em consideração a média que a gente estava tendo. Porém, hoje de manhã, quando a gente foi descarregar os caminhões, o silo encheu lá na fazenda. Então, o silo acabou enchendo e a gente não conseguiu descarregar todos os caminhões. Só descarregamos três. Um ficou carregado. Quando eu entrei aqui na lavoura, eu comecei a colher. Olha só, um lugar aqui onde a pulverização não pegou muito bem. Acho que é uma área aqui que corre bem mais água do morro. Então, acabou lavando e acabou crescendo umas tranqueiras aí. Então, eu vi que a média estava um pouco maior e daí eu decidi mandar alguns caminhões para a cidade. Eu decidi... A minha ideia era que dois caminhões fizessem duas viagens, quatro viagens no total, para nós conseguir despachar todo esse grão. O caminhão amarelo, pessoal, saindo da cidade, no mesmo lugar que estourou a turbina na semana passada, ou alguns dias atrás, tanto faz, estou perdido aqui no meu calendário, o caminhão apagou, o caminhão apagou rodando na rodovia. Daí, obviamente, deixou ele correr lá para dentro do pátio lá da oficina, da Versatile, da concessionária Versatile. Quando tentou fazer o caminhão pegar, pessoal, o motor de partida praticamente não girou o motor. O motor só fez, só deu aquela com som, só aquela girada assim, como se estivesse com as baterias fracas. E daí, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, ele pegou carona, voltou lá para a fazenda, pegou novamente o caminhão azul, aquele Freightliner azul, engatou na careta nova, desengatou, obviamente, a careta que estava carregada no caminhão amarelo, engatou o caminhão azul. A gente não sabe, a gente vai ter que fazer, vamos ter que ver o que está acontecendo com esse caminhão, mas eu estou com medo que agora foi o motor. Então, estou com medo que alguma partícula, alguma coisa da turbina antiga entrou no motor desse caminhão e agora o motor dele foi para o saco. Esse motor está com uns dois anos de sobrevida, já que nós achamos que ele iria morrer uns dois anos atrás. Então, esse caminhão literalmente está com uma sobrevida, porque nós sabíamos que esse motor não estava mais com uma saúde muito boa. Então, faz parte, faz parte. Mas, obviamente, sempre você torce para que seja algo menor, que possa se consertar, não precisa ser refeito ou, no caso, aqui, trocado o motor desse caminhão, porque as despesas podem chegar a 70 mil dólares. Eu já fiz um vídeo explicando. Então, você pode esperar gastar 70 pau em um caminhão, no momento que for abrir o capô dele para fazer o motor. Existem outros tipos. Se alguém acompanha outros canais, quem trabalha com caminhão e tudo mais, você pode fazer o que eles chamam aqui nos Estados Unidos de short block, ou seja, bloco pequeno, que aí, no caso, é feito só uma, literalmente, uma meia sola. Usa o bloco velho, faz uma aretífica, bota a camisa, alguma coisa assim, e daí você só faz uma meia sola no motor. Ou você pode fazer um long block, seja um bloco grande. A única diferença, a diferença, na verdade, é que no momento que você for fazer um long block, ou seja, um bloco grande, eles vão tirar fora o motor do caminhão e vão colocar o motor não. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre isso aí no futuro, quando a gente descobrir o que está acontecendo com aquele caminhão. Tem esse pedacinho aqui e esse pedacinho aí. Então é só mais uma outra passada de colheitadeira. A gente vai estar com a safra de milho 2022 nos livros. Vai estar só no histórico. Aqui assim, eu estou meio de lado na ladeira, então, o sistema da colheitadeira, o sistema da plataforma de fazer a leitura das linhas, ele funciona, mas eu teria que ir um pouco mais devagar. Mas, final de colheita, a gente quer terminar, quer acabar, quero ir para casa, estou cansado para caramba. Pessoal, vocês não têm ideia de como é longe aqui dessas lavouras da Dakota do Sul até onde eu moro. Geralmente eu gasto uma hora e 45 ou quase duas horas porque eu tenho que ir daqui para a fazenda. O que eu faço? Eu sempre tento levar um caminhão carregado de milho para a fazenda ou caminhão oficina ou algo assim que teria que ir para a fazenda de qualquer forma na manhã seguinte. Então, eu tento sair daqui, eu deixo esse veículo lá na fazenda e daí eu pego a minha caminhoneta que eu sempre deixo lá na parte da manhã. Esse milho aqui é muito vermelho. Eu não sei que variedade é agora. O nome da marca é Cropland. Eu acho que essa marca não está presente no Brasil. É uma marca que gostamos bastante. Já é o terceiro ano seguido que estamos utilizando essa marca. Então, gostamos bastante dela. Mas é um milho bastante vermelho, é bem estranho. E ela é muito, extremamente vermelho. Como eu sempre digo, a gente não conversou no rádio hoje. Não foi conversado no rádio. Peguei o telefone para gravar. O pessoal começou a me chamar. Faz parte. Pessoal, uma dúvida. Tem alguns seguidores aí que eles já pediram várias vezes como é que é o nome desse trem aí que a gente tem para segurar o microfone do rádio. O nome dele é Gear Keeper. É um negócio que eu nunca vi no Brasil. Não sei se tem no Brasil. Provavelmente aí, como é que é hoje em dia, o pessoal usa aí Shopee ou Mercado Livre. Deve ter alguma coisa semelhante. Mas é bem legal. E nós utilizamos os rádios da Motorola. Se vocês aguentar um minutinho aí, já eu posso passar um modelo, inclusive, que utilizamos aqui. Eu sei que muita gente pede. Isso aí é uma questão já que o pessoal pediu há muito tempo atrás. E eu, na verdade, acabei esquecendo de falar, de mostrar isso aí um pouco mais de perto. Mas agora que eu estava aqui, que eu me lembrei, deixa eu mostrar para vocês. A máquina está enganchada aqui, já está indo. Vamos ver se eu consigo aproximar aqui. Está difícil de ver. O modelo é XPR4350. Esse modelo digital, esse aqui é o digital, daí também tem o analógico. Nós gostamos mais do analógico. O analógico pega melhor, não dá tanto problema, não dá problema de frequência, nada disso. Mas eu achei que não é possível mais comprar. Agora, estou em relação aos digitais. Eu não entendo muito de rádio. Nós não temos antena na fazenda. Nós temos parceria com uma outra fazenda, com a fazenda do cara que é sobrinho do Scott. Então, a antena está lá na fazenda dele. Por isso que nós nunca precisamos nos preocupar, fazer manutenção. Ou até mesmo, é muito raro, mas quando acaba, dá uma pano na energia elétrica, de ir lá, tomar qualquer cuidado, qualquer manutenção. Nós não precisamos nos preocupar porque a antena está lá na fazenda dele. Mas funciona muito bem. Aqui na Dakota do Sul, nós estamos na frequência de rádio para rádio, porque não alcança lá na antena. Dá o quê? 130, 140 quilômetros. Então, é muito longe. E não temos ideia de colocar uma antena aqui na Dakota do Sul. Não sei, eu acho que não vamos aumentar a operação aqui. Vai mais ou menos continuar no tamanho que está. Então, em alguns dias, sempre a gente acaba aqui. Daí, podemos nos mudar de volta para Dakota do Norte. Olha aí. É um conjunto bonito, não é? Tratorzão de esteira, chupim de esteira. Vai ficar bonitão com os trator da Case que estão vindo aí. Previsão, é no final do ano, os tratores chegarem. É pronto ser construído agora em dezembro. Mais um mês foi adiado. Mas fazer o quê? Faz parte, pessoal. Isso aí não é problema só da Case, não. Todas as marcas estão com uma extrema dificuldade em conseguir componentes, principalmente eletrônicos, para a fabricação dos tratores. Ou máquinas de todos os tipos. Olha só, mais um dia, mais uma imagem belíssima. Mais um pôr do sol. E essa aí é a nossa vida, pessoal, na agricultura. Vamos comentar aí, vamos comentar qual é a sua profissão. O que você faz? Como você ganha o pão de cada dia? Comentem um pouco para mim ver o que o pessoal que me segue aí faz, qual é o ramo que eles trabalham e tudo mais. Acho muito interessante isso aí. Todas as profissões são de extrema necessidade. Então, acho muito importante valorizar todo mundo aí, todo tipo de trabalho. Tive que colocar meu casaco e sair correndo aqui para não perder essa imagem, pessoal. Olha só o nosso pôr do sol aqui. E olha aqui a criação de cavalo do nosso vizinho. Tem um bicharedo coisa mais linda aí. Esse aqui é um dos lugares mais bonitos que a gente planta. Por isso aqui. É um lugar extremamente alto. Você consegue ver bem longe o pessoal fazendo feno lá no fundo. Essas áreas aí são todas que a gente cultiva. Vou arrumar mais uns 1.500 Acre para colher. A colheita é a melhor época do ano, mas fica todo mundo muito feliz quando a gente consegue acabar ela. Com esse cenário maravilhoso, o pessoal vai inserindo esse vídeo. Agradecendo muito aí a todos vocês, a todos vocês que colaboram com o canal, compartilham os nossos vídeos, que compartilham, que colaboram com a marca América Rural. Também é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado a todos, pessoal. Vai estar vindo muito vídeo aí. Vou tentar fazer um trabalho um pouco diferenciado esse inverno, trazendo vídeos mais informativos. Eu sei que o pessoal curte bastante a garagem do João. Eu trago informação sobre as marcas, máquinas, modelos, história e tudo mais. Compartilho um pouco do meu conhecimento com vocês, que é muito legal. Pessoal, muito obrigado a todos. E a gente tem um compromisso marcado no próximo vídeo. Não perca. Valeu! Tchau, tchau. A gente acabou a colheita, mas tinha bastante espaço no bag ainda. Fazer o quê? Faz parte? Olha esse céu aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.